E aí, voleiragem! Beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para falar um pouco sobre o eFootball 2022 Mobile, galera! Mano, a Konami soltou aí algumas paradinhas bem bacanas para a gente ver e, mano, temos aí gráficos, também jogabilidades, algumas jogadas ali bem bacanas e, mano, antes da gente ir para o vídeo, deixa teu like, se inscreve no nosso canal, que é muito importante na divulgação do vídeo, beleza? Então, bora fazer uma meta aqui, mano? Mil likes nesse vídeo? Então, mede o dedo no like aí e vamos ver o que a Konami soltou para a gente, beleza? Bora lá para o vídeo! Então é isso aí, galera! Já estamos aqui no site oficial da Konami. Se você quiser saber um pouco mais detalhes sobre esse vídeo que eu estou postando aqui para você, vou deixar no primeiro comentário fixo aqui desse vídeo, tá? Então, mano, se você quiser saber sobre jogabilidade, como marcar, como dar um passe, tudo essas paradinhas, vou deixar aqui para você entrar e ver, beleza? Beleza? Esse aqui é o site oficial da Konami. Então é o seguinte, galera, vocês estão vendo aqui, ó, a primeira coisa que eu já reparei é que o gráfico basicamente é a mesma coisa, tá? Ah, Negrete, mudou muita coisa? Não, cara, está basicamente a mesma coisa, não estou vendo algo assim de extraordinário, não. Mas assim, o jogo em si é bom, cara. O gráfico do PES 2021, 2020, não, é muito bom. Para mim é o melhor gráfico de futebol no mobile até hoje feito, então, para mim, melhorou um pouquinho, está ótimo, melhorou ali 10, 15, no máximo 20%, mas está bom, cara, está bom para caramba. É uma coisa também que eu notei, são aquelas placas que estão ali do lado do campo ali, pode ver que está diferente, né? Aquelas placas de publicidade, agora eu falei certo, estava enrolando aqui no começo, olha lá, está vendo? Está aí futebol e tudo mais. Então, o que o Konami aparece aqui? O que o Konami está comentando aqui, galera? Por enquanto, esse daqui é o... Caramba, tem dois tipos de controle, né? Tem o avançado e esqueci o outro agora, não sei se é o básico, não sei, galera. Mas esse daqui é aquele lá que dá para a galera jogar com o controle, né? Então, eu creio que vai ser desse jeito aqui e mais lá para baixo vai ter o avançado aqui quando você joga nos dedos ali e tudo mais. Então, a gente está vendo aqui o primeiro, não é um drible assim, é para você poder jogar, colocar a bola mais para frente e sair correndo, pode ver, ó. Então, o Konami está ensinando basicamente o que você tem que fazer. Arrastou o dedo e acelerou um pouquinho, olha lá, ó. É simples, mano, não tem nada de... De assim... Nossa, Negrete, que difícil de fazer, tá? Então, vamos para o próximo vídeo aqui que o Konami está passando para a gente. Bom, galera, esse próximo aqui é interessante, eu gostei, é o passe alto, né? Não é o chutão, galera, isso daqui é aquele passe alto. Ah, uma coisa também que eu notei, galera, que está diferente aqui, é... Você pode ver ali que é naquela barrinha de energia lá, ó, já mudou de cor, está vendo, ó? Antes era só verde, né? Agora mudou, pode ver que está meio roxinho, meio vermelho, quer ver, ó? Olha lá, meio rosa, alguma coisa do tipo, mas ficou bacana, cara, gostei. E ali, ele vai ensinar algumas coisas bem simples ali, que a gente basicamente já sabe, né? Para quem joga muito tempo no jogo, sabe que isso daqui é o básico, né? Vamos para o próximo, vamos para o próximo. Bom, temos outro aqui, isso daqui é o famoso triângulo, né? Aquela bola enfiada, né? Quer ver, ó, o jogador vai passar. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, parece que os jogadores estão mais inteligentes, mano. Parece que os jogadores estão mais inteligentes, pelos vídeos que eu estava vendo aqui. Parece que a Konami acertou nessa parte. A única coisa que eu não gostei, que está lá embaixo, no vídeo, é a parte da marcação, cara. Me deixou meio assim, sabe? Às vezes aqui também está no modo treino também, né? Pode ser que seja isso. Mas você viu ali, ó, que o jogador não precisou fazer tabela nenhuma. O jogador ali, ó, passou, simples, correu e boa. Sem precisar ficar esperando o cara passar. Olha lá, o cara já passou. Tô de bola. A zaga aí dá uma bobeada, mas tudo bem, isso aí acontece também. Vamos para o próximo. Temos aí, é aquela bola enfiada normal, né? Tipo assim, ó, o cara passou, olha lá, ó. Olha só que bacana. O cara passou lá, ó. O jogo que eu falei para vocês parece que o jogo está mais inteligente. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Passou o toquinho por cima, mano. Se vira, toma, faz o gol e boa. Legal, mano. Bacana. Gostei pra caramba. Deixa eu ver aqui, galera. Tem uma parte aqui também do cruzamento. Olha esse cruzamento, cara. Olha esse cruzamento. Olha só. Olha a curva dessa bola. Gostei muito, mano. De verdade, gostei bastante dessa curva. Achei bem diferente, né? Eu não lembro com clareza, né? Se a gente tinha no PES 2021, esse efeito na bola, assim, achei muito top. Olha lá, fez o cruzamento e toma. Parece até o Cantê ali que fez esse cruzamento, né, mano? Está bem parecido, mas foi bem bonito, mano. Aí tem o passe também com curva, galera. Quer ver, ó? Tem o passe também com curva. Olha lá, olha lá, ó. Passinho com curva. O cara passou, como eu falei para vocês, a zaga está meio que bobeando um pouco ali, cara. Esse está me deixando meio preocupado, mas vamos ver, né? Até porque também o jogo vai ser lançado e vai ter melhorias no decorrer do ano e tudo mais. Olha lá, o cara passou. Olha que toque bonito, né, galera? Galera, uma coisa também que eu notei é esse chute aqui, cara. Achei ele bem diferente. Olha só. Olha a barrinha de energia ali na hora que o jogador vai chutar. E pode ver que ele pega ali a parte do chute e volta para trás, ó. Olha bem aqui. Deve ser meu mouse passa aqui por cima. Não, não aparece meu mouse, mano. Mas ali, ó, galera, ó. Pode ver que ele dá um passo para frente. Olha ali onde tem o chute e parece que ele volta para trás, como se fosse aquele chute folha seca, tá ligado? Parece, ó. Só que ele dá meio com a parte de dentro do pé, quer ver, ó. Olha aquele chute, ó. Olha lá, olha lá, ó. A parte de dentro do pé é diferente, né? Às vezes quem tem o chute folha seca, esse daí vai ser muito bom. Vai ser quase impegável, né? Ah, isso aqui também achei bem interessante, galera. Essa parte aqui, ó. Eu achei muito top. Na hora que você estiver ganhando o jogo ali, para quem gosta de segurar o jogo, olha só, mano. Agora tem como você segurar o jogo, mano. Olha o que você vai fazer. Para dois toques na tela e apertar... Como é que chama aquele ali de correr? Olha lá, ó. Você aperta o botão de correr e fica ali, ó. Olha lá. Dá dois toques na tela. O cara vai ficar paradão ali, segurando o jogo. Se for um jogador mais pesado como o Lukaku, por exemplo, você vai conseguir segurar muito bem a bola. Achei interessante isso aí, cara. Mas vai ser bem pelão também. Agora, esse passe eu achei bem bacana. Olha só a tabelinha, ó. Essa é a tabela. Ó, pode ver. Ele tocou. Aí fez a tabela normal. Aí você pensa, ah, o cara vai vir por trás aqui. Não. Ele foi lá para frente, ó. Correu. Aí o cara passou e deu aquele chute bacana. Ah, uma coisa também que eu notei, galera. Olha só no detalhe da rede, mano. Olha só esse detalhezinho na rede. Parece que está diferente, mano. Quer ver, ó? Olha lá, ó. O jogador passou. Beleza. Na hora que ele chuta, quer ver? Olha o detalhe na rede. Parece que está mais leve, mais solto, né, mano? Achei bem top. Ah, aqui é a parte da marcação. Só que achei bem simples, mano. Sinceramente, achei bem simples essa marcação. A gente já fazia já no PES 2021. Olha lá, ó. É a pressão. É o famoso pressão mesmo, olha lá. Você coloca a pressão, joga um pouquinho para o lado, ó. Para você não ir seco no atacante, ó. Você viu ali que ele não foi seco? Ele meio que fez uma antecipação ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, ó. Não foi bobo, não foi direto para cima do jogador, para ele ir seco, né, ó. Ah, ele foi para lá, o cara fez o cruzamento e ficou em cima. Olha esse daqui também, quer ver, galera, ó. Esse daqui, se a gente for parar para pensar, olha só, também não tem muita coisa também, não. Ele deu dois toques na tela. Quer ver, ó. Deu dois toques na tela, assim, que eu boto com a mão esquerda, parece, ó. Ó. Quer ver? Repara bem para vocês verem, ó. Ah, deu um, dois toques, ó. E foi para cima, mano. E deixou o jogador fazer o restante, ó. Parece ser bem simples. Vamos ver na hora que lançar o jogo para a gente botar tudo isso em prática, né. Essa jogadinha aí a gente faz bastante já no PES 2021, né. Tipo, um contra-ataque ali, uma roubada de bola, né. Quer ver, ó. Olha lá, vai dois jogadores em cima na marcação. Esse é muito legal, faço bastante. Mas tem que saber fazer também. Se você não souber fazer, mano, você pode matar o teu jogo. Por exemplo, na hora de um contra-ataque ali. Se você não souber fazer, mano, foi dois jogadores em cima. Se o cara for muito bom, você deixa a tua zaga muito exposta. Mas o cara, nessa parte aqui, né, obviamente deve estar na parte de treino. Mas foi muito inteligente ali, ó. Do meio campo para frente, mano, vocês podem... Toda tranquilidade é a marcação dupla, mano. Isso aqui é a marcação dupla. Olha lá, pode tranquilamente, ó. De boa, roubou a bola, contra-ataque, vai lá e faz o gol, mano. Aqui, galera, ó. Esse corte, assim, basicamente foi tipo um corte. Ó, quer ver o jogador dar uma paradinha. Isso aqui vai ser interessante com o Ronaldinho, né, cara? O Ronaldinho gosta bastante de fazer esses dribles, ó. Pode ver que ele deu dois toques na tela. O jogador parou, foi meio que seco ali. Voltou para trás e o cara fazia o cruzamento, se não me engano. Não, não fez cruzamento. Mas olha só que interessante, ó. Ele parou naquele tipo corte, né? O Ronaldinho gosta muito de fazer isso, tá ligado? O Ronaldinho passa a bola por trás do pé e ele fica bem top. Bom, galera, aqui é o chutão, né? Aquele chutão para cima, né? Não é um chutão. Aqui é normal, com um toque por cima. Quer ver, olha lá, ó. Tocou. O cara está lá. Isso daqui é bem simples. Todo mundo sabe fazer isso aqui. Principalmente para quem for iniciante vai saber fazer tranquilamente isso aqui no eFootball 2022. É bem tranquilo, mano. Aí aqui sim, aqui a gente tem acho que é o chutão, né? O famoso chutão e bota medo na galera aí. Aqui que me deixa preocupado, galera. Por quê? Você viu o zagueiro? Olha só o zagueiro, ó. Prestem bem atenção no zagueiro, ó. O zagueiro meio que deu uma bobeada, meus amigos. Olha só. Ele foi para cima do cara. Não entendi. Ele parou, mano. Isso daqui que me deixou assim, tá ligado? Tomara que seja só para mostrar como é que faz, né? Porque se for assim, realmente, meus amigos, essa zaguinha aí está me deixando bem preocupado, né? Bom, aqui é o cruzamento normal, né, galera? Aqui todo mundo sabe fazer o cruzamento, né? Olha lá. O jogo chegou para cima. Dá aquele arrastar, né? E ir para cima. Tipo, assim, ó. Olha lá, olha lá. Igual está dizendo ali, ó. Mano, bem simples, bem simples, bem simples, mano. Eu quero saber como é que a gente vai fazer tudo isso aí no controle, né? Mas tudo bem. Deve ter algum jeito aí de se fazer, né? Olha lá, ó. Mas é bem simples, bem simples, ó. Bem legal. Bom, enfim, galera. Aqui é o modo avançado. Vai passar tudo o que a gente já viu. Mas no modo avançado, para quem gosta de jogar no touch ali, né? Então, ali está mostrando como é que faz com os dois dedos, né? Bem legal, ó. É o modo avançado. Cara, gostei bastante disso aqui, mano. Tipo, tem bastante coisa interessante. Como eu falei para vocês, vou deixar aqui no primeiro comentário fixo, né? Do vídeo. E, cara, eu gostei, cara. Eu gostei. O gráfico, assim, não está excepcional. Mas, como eu falei para vocês, tudo pode melhorar no decorrer do jogo, no decorrer do ano. Mas, assim, primeiras impressões, já falo para vocês que eu gostei bastante, tá? Vamos ver. Vamos esperar aí, né? Lançar o jogo. E, por enquanto, é isso aí, galera. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like para ajudar o canal. Se inscreva também, porque vai ter mais novidades assim que a gente souber mais coisas, beleza? E tamo junto, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Falou. E eu fui!